Pessoal, algo super importante que eu vejo a galera comentando aí é a vontade que vocês têm de praticar português, porque o mais fácil é você consumir o conteúdo, você ouvir português é muito mais fácil do que você falar português. E vocês têm que entender uma coisa sobre aprender idiomas. Quando vocês estão aprendendo idiomas, vocês estão começando do zero, vocês são uns bebês aprendendo idioma. Tem essa dificuldade, essa barreira de você se expor, falar português em público, é normal acontecer isso, é parte do processo. É tanto que até mesmo no seu idioma nativo, você falando o seu idioma, imagina, seu idioma nativo, a vida inteira, e se você se colocar numa situação desconhecida, uma situação que você vai pra um lugar que você não conhece ninguém, você não sabe bem sobre o assunto que as pessoas estão conversando, você se sente um pouco mais inseguro, um pouco mais, vou ficar mais calado, até você ganhar confiança pra começar a falar em português, começar a falar no seu idioma, começar a falar sobre qualquer tema que você ainda tá ali conhecendo sobre aquilo. Então isso não se limita somente a aprender português. E eu comento isso pra que vocês levem em consideração que da mesma forma que vocês aprenderam o idioma nativo de vocês, vocês podem aprender português. Porque às vezes eu vejo um comentário assim como se fosse algo exclusivo, sabe, do português. Ah, não, aqui eu não consigo falar português. Mas cara, entenda o processo. Se você saber que em português o processo é a mesma coisa que você fez quando aprendeu o seu idioma nativo, aí você fala, caraca, tem sentido mesmo, né, realmente. Eu não falava assim o meu idioma nativo assim rapidamente, né. Se bem que o idioma nativo que você aprendeu, você era criança, né, você não lembra dessa época. E as crianças também, geralmente, não têm vergonha de falar, não têm vergonha de cometer erros. Que é o que acontece muitas vezes quando o pessoal tá aprendendo idiomas. E pra você ter noção, até mesmo conversando sobre um tema, no seu idioma nativo, se você começar a errar a pronúncia de algumas palavras, se você começar a falar alguma coisa que não é bem assim, outra pessoa pode chegar e te cortar, entendeu. E você perde confiança pra falar. Você, ah, eu não vou nem falar o nome assim porque eu não sei se a pronúncia é assim mesmo. Então você já se sente um pouco mais inibido assim pra falar, entendeu. E a ideia é que você se solte. E por que eu comento sobre isso? Tem oportunidades que você vai ter pra praticar idiomas. Já estando no Brasil, que não necessariamente é obrigatório você falar português estando no Brasil. Tem muitas pessoas que estão no Brasil, morando no Brasil e não falam português, mas passa perrengue. Porque você chega em situações que você não consegue se comunicar com as pessoas. Você fica perdido, né, fica perdido assim. E é ruim pra caramba essa situação. Mas eu vejo muitas vezes o pessoal perdendo a oportunidade de praticar o idioma. Porque é bem simples. Você tem que chegar ao ponto que você tem mais contato com português do que com seu idioma nativo. Em um dia. Porque mesmo estando no Brasil, pode acontecer de você estar mais em contato com o espanhol, por exemplo, do que com português. E é algo que eu vejo acontecendo com muita frequência. Pessoas que falam que já moram no Brasil há meses e ainda não aprenderam português. Mas não é porque essa pessoa é ruim pra aprender português. É que eu não tenho talento. Não é isso. É simplesmente porque essa pessoa não está em contato com o idioma, não pratica o idioma, não se expõe, não coloca em situações que o cérebro dessa pessoa tem que encontrar uma maneira de se explicar em português. Então, ah, eu não sei como dizer em português, eu já pulo pra espanhol, eu já pulo pra inglês. Sabe, tipo aquele... A emergência, né? Você não fica naquela situação de não tem outra forma de me comunicar que não seja português, né? Porque se fosse o único idioma, por exemplo, uma pessoa japonesa no Brasil, que não sabe inglês, não sabe espanhol, não sabe italiano, não sabe nenhum idioma que parece um pouco assim com português, você tem que falar em português, você tem que explicar de alguma forma, entendeu? Então, galera, aproveitem as oportunidades que vocês têm de falar em português, de se comunicar com pessoas, já seja através de videoconferências. Eu faço videoconferências também com estudantes, com os estudantes VIP, né, do meu curso, mas às vezes eu faço videoconferência aberta aí pra outras pessoas também. Eu vou deixar o link aí pra vocês, caso queiram participar dessas videoconferências. E é bem interessante porque todo mundo que tá nessa videoconferência, o pessoal tá aberto, tá? É um ambiente muito seguro pra você conversar, você não se sente que tão te julgando, que tão avaliando o seu português. É simplesmente uma forma de você se soltar, de você conhecer pessoas, de você conhecer gente que também tá aprendendo o idioma, de você se motivar mais. Então, eu acho bem interessante essa opção, assim, de conversar em português com outras pessoas que também estão aprendendo português. Mas, grande detalhe, ok? Não se limite a isso. A somente, ah, eu pratiquei uma hora de português essa semana com o pessoal na internet e tudo bem. Não, galera. Não, mas não mesmo. Vocês têm que focar mais em conversar com pessoas nativas do Brasil. E não somente pessoas nativas do Brasil, mas quando você conversar com as pessoas, com os brasileiros, né? E você estiver conversando sobre temas variados, tente usar o vocabulário que você tem passivo pra tornar esse vocabulário passivo um vocabulário ativo. Sempre que você tiver a oportunidade de você usar uma palavra, você usa essa palavra. Por exemplo, se alguém tá dizendo que... Eu dou um exemplo assim que é mais prático, esse aqui do quente e frio, né? Se a pessoa fala, ah, aqui não tava nem muito quente assim, nem muito frio. Aí você fala, ah, tava tipo morno? A água tava morna? Aí você diz, ah, sim, sim, morna. Porque isso acontece também no seu idioma nativo, entendeu? De você estar conversando com alguém e essa pessoa explica de uma forma a palavra e você sabe qual é a palavra específica que essa pessoa quer usar e você menciona a palavra. E a pessoa, assim, essa é a palavra que eu tava procurando, né? Nossa, tinha esquecido dessa palavra. Mas por quê? Porque essa pessoa tá com o vocabulário passivo, né? A palavra que eu conheço, se eu vi essa palavra, se eu leio em algum lugar, eu vou entender. Mas eu ainda não tenho implementada essa palavra diariamente, né? Conversando com as pessoas. Então, pessoal, aproveitem, ok? As oportunidades que vocês têm de praticar português, de conversar com outras pessoas. E friso no detalhe aqui, no detalhe. Friso, né? O verbo frisar. Friso, destaco, né? Eu reforço isso. De você não se limitar a conversar em português somente com pessoas que estão aprendendo o idioma. E por quê? Vocabulário limitado, ok? E eu falo assim, a menos que você esteja vendo os vídeos que eu publico aqui ou com outros professores, expandindo seu vocabulário através de leitura e tal, você não vai ter um vocabulário tão amplo como uma pessoa do Brasil. Então, a minha recomendação é que você foque mais em consumir conteúdo feito pra brasileiros, ok? O que é que o brasileiro tá consumindo? O que é que eles consomem, né? Eu quero consumir a mesma coisa. Qual é a rádio que o pessoal escuta no Brasil, né? Qual é, sei lá, notícias que o pessoal escuta no Brasil, né? Quais são as expressões que o pessoal usa no Brasil? E você começar a interiorizar mais isso. Você literalmente tem um processo de imersão gigante. E eu reforço muito esse caso de imersão e você exteriorizar, porque, galera, sinceramente, é a única forma de vocês aprenderem a falar. Não tem, não tem, não existe outra forma de você aprender a falar se você não fala. Mas aí a pessoa pergunta, Né, Solipe, como é que eu vou falar se eu não sei as palavras, se eu não sei montar uma frase, se eu não sei... Mas, cara, você sabe as palavras, você começa a aprender vocabulário. E mesmo que você não consiga fazer uma frase completa em português, você pode ser uma palavra em português, não importa. Se você vai falar, ah, oi, oi, está muito quente, sim? Ok, é portunhol, mas uma palavra saiu em português. Na próxima vez que você for usar uma frase, for falar com alguém, você já usa duas palavras em português. Então, pouco a pouco, você vai implementando as palavras até você chegar no ponto que você vai ter uma frase completa em português. O grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é de esperar ter uma frase completa em português pra poder falar em português. E não faça isso, entendeu? Tipo, simplesmente vá mesmo jogando as palavras que você conhece. E pouco a pouco, você vai implementando mais, vai expandindo o seu vocabulário até chegar no ponto que você vai começar a falar somente em português. E outra coisa também, siga as recomendações que eu dou na página aí. São várias recomendações sobre as quatro etapas do processo de aprendizagem, que é crucial, ok, pra você aprender o idioma. Então, seguindo isso, eu tenho certeza que você vai aprender o idioma muito rápido. Mas a questão de falar, galera, tem que falar, não tem outra, ok? Tem que falar muito português, nem que seja sozinho, nem que seja falando em voz alta sozinho, repetindo uma frase várias vezes em voz alta, mas você tem que vocalizar mesmo, sentir mesmo o que você tá falando, se ouvir falando o idioma. Isso é muito importante. E eu tenho que mencionar isso várias vezes, porque é muito fácil a pessoa não falar. Se você parar pra pensar durante um dia, a menos que você seja professor de alguma coisa, você passa mais tempo ouvindo o idioma, né? Você passa mais tempo ouvindo rádio, ouvindo alguma coisa na TV, ouvindo conversas. Geralmente é assim, num dia, se você parar pra pensar, quantas horas, se você juntar num dia assim, quantas horas ou quantos minutos você escutou o idioma nativo? Tipo, ah, hoje de manhã eu conversei com o pessoal, eu escutei, sei lá, uns 10 minutos. Na hora do almoço eu tava conversando com o pessoal, foi, sei lá, uns 30 minutos também, ouvindo todo o tempo, né? Aí você vai somar isso, você compara com o seu idioma nativo. Quanto tempo eu escutei o meu idioma nativo hoje e quanto tempo eu escutei do idioma que eu tô aprendendo? A mesma coisa acontece de pra falar. Quanto tempo eu passei hoje falando em português e quanto tempo eu passei falando o meu idioma nativo ou outro idioma que não é português? Aí você coloca na balança, né? Pra ver, será que eu tô falando mais português que o meu idioma nativo? Esse é o objetivo, entendeu? Então, vá por esse caminho e eu tenho certeza que vocês vão conseguir falar de forma muito mais fluente, ok? Tenha mais confiança pra falar. Não espere perfeição pra execução. Porque se você estiver esperando o momento perfeito, nunca vai chegar, entendeu? Você nunca vai estar com o idioma perfeito. Até eu mesmo com espanhol, já faz muitos anos que eu falo espanhol. Eu comecei a falar espanhol em 2012. A gente tá em 2024, ou seja, são 12 anos em contato com o idioma e até o dia de hoje, até hoje eu cometo certos erros. Eu falo portuñol. Às vezes eu sei que eu poderia falar melhor certas coisas, mas eu consigo me comunicar com as pessoas, entendeu? Um bom sorriso na cara, uma boa atitude vai te ajudar demais nesse processo de tentar se comunicar com as pessoas, com sinônimos, antônimos, o que seja, mostrando alguma imagem, mas que as pessoas vejam que você realmente quer se comunicar e as pessoas vão te ajudar. Eita! As pessoas vão te ajudar, entendeu? Então fica muito mais fácil você aprender o idioma dessa forma. Então não esqueça das recomendações. Pratique português com as pessoas. Pratique com pessoas nativas. A minha recomendação, assim, número um, é tipo, converse com pessoas nativas, ok? Sobre temas variados. O melhor que você pode fazer é conversar sobre algo que você conversaria no seu idioma nativo, sendo que conversando em português. Caramba, tem tanto conteúdo que o pessoal consome hoje em dia, né? Séries, Netflix, qualquer... Todas essas 40 mil plataformas de streaming que o pessoal tem uns pássaros aqui que cantam, que é super estranho. Eu tô na África do Sul agora gravando esse vídeo aqui pra vocês. Então esses sons aí dos pássaros aqui, que tem muitos sons de pássaros que eu nunca ouvi na vida aqui. Outro dia eu acordei de manhã assustado. Um som bem diferente, assim, de uns pássaros, mas era um pássaro, né? No final das contas. Mas é isso aí, galera. Tipo, pratique com a galera, pratique com o pessoal que já fala o idioma, que tem um nível mais avançado de português, e você com certeza vai atingir um nível avançado de português em pouco tempo. Mas tem que falar, pessoal. Não tem outra, ok? Minha recomendação número um é essa. Fale, converse com pessoas do Brasil, se exponha, se coloque em situações que você tem que encontrar uma maneira de ser entendido, né? De ser entendida pelas pessoas. E tenho certeza que isso aí vai fazer uma total diferença no idioma português, né? No nível de português de vocês, beleza? Mando um grande abraço pra vocês e veja aí na descrição do vídeo que eu vou deixar o link pra que vocês possam participar das videoconferências, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tchau. 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 Obrigado.